Falei pra ele, bota umas modas, acerta mesmo, vai aqui, meu As sandorinhas voltaram As sandorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não vai ser não O que vai ser Pira a mão do doce Fala da puta Vamos bater com a boca Nós somos sandorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não vai ser não Eu viago gumes 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 Eu viago gumes